Eu vou buscar ranked sozinho, eu caio em residência, eu vou buscar em ranked com o NoFax, eu, mano, caio em favela, tio, sacanagem. Oh, mas Ibaninha aqui vai ser show, hein, puta, isso é uma merda defender da Ibana, né? Não, mãe, tanto faz a Ibana, não dá pra enforçar tudo mesmo, foda-se. Não dá pra defender nesse mapa, né? É. Tem o mercado, noFax. O foda é que a galera acha que só porque tem a Ibana, não precisa mais de termite, né? É, então. Foda-se termite, foda-se. NoFax mudou de nick ontem no vídeo do Patife, é fake. Vamos ver se os caras vão me xingar. Você tá mandando chat? Eu tô com chat desabilitado. Você desabilitou, o moleque mandou, é o NoFax mesmo? Eu falei, NoFax mudou o nick no vídeo do Patife ontem, é fake. É o moleque, beleza. Ah, o cara do time mandou, danada, morre tudo. Ok. Nossa, esse mapa é muito velho. Só desse mapa, hein? Só por Deus. Nossa, os caras colocaram lá em cima? Acho que sim, cara. Ou foi andar do meio, ah, não, foi andar do meio, tá. Cara, eu não sei como é que sobe lá em cima. Não, foi lá em cima. Nossa, os caras são muito loucos, cachorro. Quando os caras fazem umas paradas assim, eu fico na dúvida. Ou eles são muito bons, ou eles não fazem ideia do que estão fazendo. O que eles estão fazendo? Das duas umas. É que nem quando o cara pega, sei lá, o escudão lá, o montagne. É das duas uma, o cara é deus ou o cara não faz ideia? Aquela de lá, nem sei se tem de onde a gente pescar eles. Opa, Chief. Oi. O que você tá? Tô aqui do seu lado? Mete em bana ali, mano. É isso que eu vou fazer, mano. Só pegando o ângulo. Foda que se tiver bendit, eu não tô vendo o choque, mas vamos ver, vai. É o seguinte, ó. Ah, o cara deixou a porta aqui do meu lado aberta, mano. Olha o cagaço. Opa, levei um bocão já no fax. Levei não, né? Dei um bocão. Ah, destruiu o caminho da Twitch, cacete. Não precisa que fosse um bendit. Tem entrada lateral, já destruí um choquinho pra aqui, vou dar a volta e vou quebrar outra aqui, tô dando um pique. Oh, cara, faz o seguinte, marca aqui, ó. Pode depender a proteção da sala. Atividade inimiga, volte a proteger o container aqui e ameaça de neutralidade. Ah, mano. Nos vemos do outro lado. Inimigo lá fora? Really? Blackbeard, eu fiz um buraco pra você lá em cima, querido. Vem cá, ó, com escudinho. Ô, Chico, cadê o buraco que eu fiz? Ali, ó, naquela parede ali, ó. Ele cagou pro cê. Ai, que filho da puta! Caralho, você me perco na hora de subir essa porra de novo. Você me perco em qualquer lugar nessa porra de novo. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Último inimigo sobreviver. Ganhamos aí, ó. Olha, o maluco que eu salvei matou o último cara. Beleza, foi tranquilo. Eu passei, o que que eu fiz? Passei vergonha. Passei, você nunca passa vergonha, você é maravilhoso. Hã? Você nunca passa vergonha, você é maravilhoso. Hã? Caralho, o que que tá acontecendo? Eu sou um cara muito simpático mesmo. É, onde que é o... Pode ir, dá a calma aí, pode ir. Aonde? Pô, então... Pô... Boa pergunta, mano. Ó, é o seguinte, apartamento da tia é uma merda. Sala do empacotamento é uma merda. É... Sala do arsenal é uma merda. Então vai na casa do morro. Segunda casa do morro, pode ir, vai. Segunda casa do morro, confia. É uma merda. Mas é a menos merda das merda. Devo tentar segurar uma segunda casa do morro e um arsenal. Porque dá pra dar umas voltas e marotar os caras por fora. Mas esse mapa é foda, velho. Resumo o negócio desse mapa, porque é tudo uma merda. Foi boa a frase. Esse aqui é o menos pior mesmo, queridos. O negócio é o seguinte, fortifica todas as paredes aí. E reza, velho. É uma rica esperança de ganhar desse mapa, é essa. Ô, Neufaxo. Lugares que você precisa colocar a câmera. Aqui dentro, de uma maneira que a gente visualiza as duas portas. Então mais ou menos aqui onde eu tô. No teto ali, tá? Aí você precisa colocar uma fora dessa portinha aqui. Quebra ela, ruxa lá e joga. Na direita, na direita. Vem, vem. Na direita, na direita. Vem, vem, vem. E uma pra frente na parede ali do fundo ali, ó. Naquela paredinha ali, ó. Já foi, já foi. Não, por dentro mesmo, por dentro mesmo. Eu já joguei a outra. Ah, já tem, jogou a três. Lucas, tira a cara daí, filho. A última que você jogou foi a que eu pedi, né? É, aquela que eu saí e joguei. Beleza, não, não. Foi boa, foi boa. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Daqui eu consigo segurar nesse quartinho aqui, entendeu? Se um cara tentar colocar termite na parede de trás de mim, eu pego. Se um cara tiver na frente de mim, eu também pego. Nossa, aqui é boa essa câmera, hein? Essa terceira aqui... A terceira eu te dei a cal errada. Se você jogasse pra esquerda em cima, eu conseguiria ver em cima aqui do prédio. Isso é melhor, mas eu dei a cal errada. Ah, partiu da calma é da mesma, no fax. Ah, isso é a hora de chegar, então. Depois de comer... Ó, tô gravando, tá, Drizzy? Agora você largou seus amigos lá de verdade e voltou. Ah, agora vem pros cara que grava com ele. Ô, no fax, eu não daria a cara aí, não. Ah, agora vem pros cara que me dá dinheiro. Ô, Drizzy, me chegou um WhatsApp aqui anônimo que você comeu tudo. Tudo, assim. Come tudo. Não deixou nada pra ninguém. Tudo e todas. Não, não, pô. O pessoal fazia os pedidos e você comia a comida dos outros. Não, é. É, tudo pra mim, na real, os pedidos. Eu falava, ô, pessoal, pede pra mim aí. Falou que o garçom sabe até o nome do Drizzy. Você tá na nossa mesa, Drizzy. A mesa que eu te conhecia, aquela mesa... Não, não foi, não, não foi. Você era lá no terceiro andar, filho. Você era elite. Não era aquela mesinha que nós sentamos, não. No fax, dá onde, no fax? Dá onde, no fax? Lá de fora, mano. Ai, eu vou tomar a tronada. Puta. No fax, você pega a sua câmera 2. Se algum cara entrar, você me avisa. Eu tô na câmera 3 aqui. Tá entrando pelo buraquinho ali, mano. Pelo buraquinho. Aquela merda quebrada. Burra o parede quebrado ali. Tá ali que eu tô metido também. Entrando não, né? Entrando não. Ibra na sala da tia, beleza. Trocando bala aqui comigo. Tá aqui comigo. Ruxou, ruxou, ruxou onde eu tava ali. Pô, não sabia que tava por fora essa Twitch, não. De onde ele me viu, caralho? O time é ganhando defender esse mapa merda! Boa, porra! Aí, deles, ranked na favela, hein? Chegou na hora certa, porque agora não cai mais essa porra. Nunca critiquei, Lucas. É a forte que eu tô hoje. Ah, o cara roubou a Ibaninha. Eu queria Ibaninha! Vou de black. Ibaninha, faz aqueles buraquinhos pro blackbirdzinho brilhar, hein, querido. Ah, cara, convenhamos também, ó... Pati, você até não precisa de termite, não, velho. Pô, mas se tiver também um termitinho, hein? Não precisa de termite, não, mano. Isso aqui você peida e explode as paredes, filho. Ô, louco, não faz. Mas o que você comeu? Ah, mano, eu sou potente nesse ponto, viu? Mano, acho que faz uns três dias que eu não limpo meu quarto. Tem muito lixo aqui. Embalagem de suco, embalagem de água de coco, barrinho de cereal, salgadinho. Tá emergente, só porra. Mas só as embalagens, só, né? Porque a comidinha, amiguinho, tá tudo pra dentro do amiguinho aqui, tá? Tudo pra dentro. Colocaram mesmo que a gente, ó. Onofax, se a gente ganhar essa partidinha aqui na favelite, hein, mano? Caralho, a gente não perde mais nenhuma hoje. Relaxa, é melhor pra mim, pra você. Não tenho bala de cristal. Ih, não tem bandit. Aí, Twitch, vai ter que brilhar, hein, querido? Tem choque na porra toda aí. Banda, não perde carga, hein? Esse ponto aí que os caras colocaram é o melhor mesmo. Eles fecharam bem, colocaram bem antes de puncher, ficou difícil a gente furar. Não, não, vamos coerir essa frase dele. O cara aí é o menos pior. É o menos pior mesmo. Opa, Axo não passa. Opa, Axo não passa, velho. Opa, Axo. Opa, o Pan pegou eu, mano. Meio um assusto aqui, mano. Eu tô amigustado. Tem câmera me vendo. Não faço ideia de onde. Eu não conheço as câmeras desse mapa até hoje. Olá. Ah, e aí, Filipinho. Ó, Filipinha. Estamos jogando ranked do Rainbow Six. Olha, boa notícia. Eu e o Nofaxo estamos pegando favela. Então, não vamos mais cair nessa bosta hoje. Vocês vão jogar mais? Não, vamos sim, gente. Não cai mais na favela, entendeu? Eu e o Nofaxo já tivemos o azar do dia. Então, tá bom. Acabei de jogar uma favela e perdi também. Fala assim, ó. Estamos ganhando aqui. Não entra da má sorte para nós. A má sorte já foi caindo e se chama mais bota. Não, a má sorte já está comigo. Vocês vão ganhar agora. Então, não vem jogar fora. Oi, Nofaxo. Entra, seu filho do maluco. Estou dentro, hein? Ah, que mentira! Filha da puta! Nossa, eu não sei jogar de Blackbeard, mano. Eu não sei, velho. É um negócio... Derrubei o cara. Ah, não, derrubei não. É, derrubei dentro do cara. Olha isso. Não, não pode ser, velho. A bala do cara fez curva para pegar na minha cabeça. Você está de sacanagem, mundo. Então, filha da puta atrás. Na sua direita, aí. Está aqui, mas tem um e tem um na sua frente, velho. Foda. Nossa, que cagada da porra! Você ajudou o cara, mano. Ah, era para acertar o cara. Tem cara aqui dentro? Deve ter, Nofaxo. Entra já melhor nesse cantinho aí. Um dos cantinhos sempre... Ai! Nossa, Nofaxo, nem da vida da puta! Traquina, o Nofaxo matou o cara que estava me achando em você lá naquela hora. Tem que achar os outros dois. Ó, dentro não tem nenhum, não. Está nas salinhas do lado aí. Ah! Ah, não acredito! Nofaxo precisou na trap, querido. Você tem que carregar isso aí. Bem melhor que passatempo, porra! Chupa passatempo! Caralho, o Traquina segurou, viado. Olha, que cagaço. Já fez MD10, meu patinho? Estou fazendo agora, querido. Essa aqui é a sexta. Pode finalizar, Lulú, mano. E aí, é? Ai, caralho. Eu estou de... Eu estou de eco, mas eu estou meio arrependido. Então, Nofaxo, agora temos um problema. Odris, Arsenal é a segunda melhor desse mapa merda aqui? Ah, de nome não sei não. Arsenal... Bom, tem empacotamento e tem tia. Tem empacotamento, tia e Arsenal. É... Contente. Arsenal é aquele lá embaixo. É menos pior, não é? Do que empacotamento. Se não tiver pente, dá para segurar, né? Empacotamento se abrir... Arsenal é melhor, querido. Arsenal, Arsenal, Arsenal. Não vai empacotamento, não. Empacotamento é aquele no último andar lá. Abre a porta e faz o bagulho inteiro. É, não. Empacotamento é horrível. Não, tá, Driss. É horrível. Não, ele acabou de tirar. É tudo horrível. Mas tem os piores, né, mano? Proteja a sala. Precisamos proteger. Já volto enquanto vocês finalizam. Beleza, Filipinha. Filipinha, vai acabar aqui agora, tá? 3 a 0. Ah, não. A gente está defendendo. Vai acabar aqui por aqui. Tá bom. Não, eu vou beber uma água. Então, no fax. Aí temos um problema, é o seguinte. Você vai ter que meter uma câmera atrás do campo... Duas câmeras, na verdade, no campo de futebol. Então, tem que lembrar onde é o campo de futebol. Eu acho que é aqui, ó. É aqui, ó, no fax. Você vai rushar aqui e vai jogar duas câmeras. Uma na direita e uma na esquerda do campo de futebol. E uma na sua direita na volta aqui. Eu fecho a porta quando você voltar. Vai. No alto, hein, no fax. Boa, na esquerda. Vai, vai, vai. Volta, volta, volta. Joga uma na sua esquerda. Aí, corre, corre, corre. Deixa aqui, deixa aqui. Desculpa, no fax. Pega a sua câmera. Pega a sua câmera aí, que eu já vou pegar o carão que ele te matou aqui, mano. Agora eu vou relaxar e deixar o... A câmera tá boa. Nossa, tô vendo os quatro caras, mano. Tão lá? Tá todo mundo ali no campo de futebol. Ué. Quebraram uma câmera. Onde? Marcando. Ah, tá de boa. Se der pra rushar, você avisa. Ah, é foder. Bateu em cima, Pati. Foi nesse lado de esquerda. E deficiente, FK numa boa. Em cima, tá entrando pela janela em cima. O Blackbird, é o Fuse. Cuidado que ele... Nossa, ele vai meter o Fuse em cima do seu, Pati. O outro tá fora aqui. Vou marcar ele. Não dá pra marcar ele. Acabou de passar o baninho aqui por fora. Cuidado, ele vai meter o Fuse aí dentro, cara. Tá, de boa. Não, eu vou ter que ficar aqui escondido. Ih, meteu o Fuse, não. Meteu. Jäger segurou, Jäger segurou. Com a Tiff. Deu contra quatro, Pati, com o Fio. Ó, 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 ó. Vai entrar. Opa, Tiff. Eles desistiram de tentar proteger o... Porra, mano. Não dava, velho. Era muito tiro caído ali. Eu recarreguei antecipado. Olha, olha. Ai, que merda. Ai, caraca, mano. Se tivesse um Capcom, eles teriam morrido. Teriam me ajudado. Ai, o cara pegou... Ai, caralho. Pegava a secundária, Pati. É, eu vacilei. Mas eu tenho muito... Nem precisava recarregar, na real. Eu recarreguei no time errado. Eu tenho mania, brother. Emocionou. Emocionei horrores. Eu acho que eu vou do quê? Acho que eu vou de Capitão. Ou de Fuse. Capitão ou Fuse ou Ike? Hum, não sei. Eu sei. Eu sei. Capitão. Nossa, mano. Caraca, mas eu fui bem ali, hein. Usei o escudinho como um deus. Eu fui bem. Caralho. Eu marquei muito nessa. Ó, Lucas. Essa foi só pra eu ganhar mais pontos. É verdade. Se a gente mete um 4x0 ali, não dá ponto nenhum. Essa, porra. Eu vou meter no meio de novo, eu acho. Eles... Ah, não. Eles não ganharam nenhuma defender, né? Não. Não, isso foi a surpresa. Nossa, mandamos bem mesmo, mano. Ganhar uma defender, assim... E já foi a segunda rodada, porra. Nossa, foi lindo. Agora a gente precisa ganhar essa aqui. Se a gente perder essa aqui, fudeu. Maravilha. O container biológico foi localizado. É tão uma merda. Bom, tem bem de... Puta, eu devia ter ido de termite, mano. 10 segundos. Dá pra esburacar essa porra inteira. Faltam 5 segundos. E... Fudeu. Cuidado com o marotado, hein, time. Eles vão tentar com certeza sair agora. E protejam. Opa, deixa comigo. Abriu. Abriu lá? Abriu. Ah, mano Como esse cara me viu aí, velho Ah, meu Deus do céu Ah, mano Ai, que raiva Nossa, pra que isso, gente Meu Deus No fundinho, no fundinho, atrás do balcão da cozinha Boa time Porra, ganhar defendendo na favela Vai tomar no cu, vocês são foda Pode falar que por essa vitória aqui eu não esperava não no faxinho E aí, MD10 está acabando, cuzão Ai, que coisa linda Ai, que coisa louca Revisão na boca Louca E aí, que coisa linda E aí, que coisa linda E aí, que coisa linda